E aí pessoal, Varela trazendo mais um vídeo aí, hoje eu tô trazendo novamente o método de tá passando o carro pro amigo, né, de com pra com, que não precisa tá bugando o GC2F, né, você pode tá fazendo em qualquer localização do mapa, eu tô aqui na rua do Glitch aqui, eu, meu amigo Isaac aqui, tô na sessão pro convite, e ele vai me passar um isso, né, pra mim de com pra com, e aí o, aí pessoal dá pra fazer com o traje escubo, dá pra fazer com o carro de NPC, então vamos aos requisitos aqui, você precisa ter aqui um bunker, né, pode ser qualquer bunker, qualquer localização, e aí dentro do bunker, o centro de operações móvel, né, sempre com espaço 3, armazém pessoal de veículos, beleza? Então comprou, já dá pra armazenar carro, e dentro do seu com, pessoal, você armazene, deixa armazenado lá dentro, uma moto Sanchez, essa aqui ó, Sanchez Patrocínio, beleza? Escolhe, compra e manda entregar dentro do seu centro de operações móvel, a minha já tem já uma armazenada, beleza? Que é a que você vai tá usando aí, pra tá pegando o carro do amigo, tranquilo? Então os requisitos são só esses aí, tá? Então igual eu falei, dá pra fazer com o traje escubo, é só bugar ele lá, igual tem nos vídeos anteriores aí, mas eu vou fazer direto daí, com o carro de NPC, meu amigo já pegou o carro de NPC aqui, ok? Então pessoal, é o seguinte, agora o meu amigo vai encostar na traseira do meu com ali, que a minha moto tá armazenada ali, e aí ali ele encostando na traseira, pessoal, ele vai segurar seta pra baixo, analógico direito pra cima, vai ficar nessa tela aqui do Franklin aqui ó, ok? Nesse alerta. Então meu amigo já tá na tela do Franklin, vou entrar com amigos próximos próximos ou comando, a hora que eu spawnar lá dentro, ele já vai sair do alerta, já pode sair, Isaac, valeu aí. Agora eu vou sair com a minha moto, que tá armazenada aqui dentro. Aí pessoal, agora eu vou colocar o carro de NPC, deixa eu pegar um carro de NPC NPC aqui, pode ser esse carro aqui mesmo, já liga pro Lester aqui. Então pessoal, vou fazer esse vídeo sem corte nenhum, pra tá mostrando aqui que realmente tá funcionando, ok? Passo a passo, então não pulo o vídeo aí, beleza? Agora pessoal, vou colocar esse carro na traseira do meu com, né? vou deixar ele aqui assim, ó, né? aqui assim mais ou menos, em cima da bolinha azul aí aqui eu vou pegar minha moto, vou subir em cima desse carro aí e assim que eu subir, pessoal, nesse carro aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar seta pro lado, assim que ele desaparecer, eu já vou segurar o menu touch aqui, ó, ok? Vou ficar nessa tela aqui, ok? No menu aberto, certo? Então vou subir aqui, ó, subir aqui, ó, ó, seta pro lado, touch, ó, agora sai no triângulo, agora eu vou andando até o carro com o meu amigo vai me passar tá? Não sai desse menu, fica com o menu aberto, assim que eu mandar o amigo me puxar, ele puxa, aí ele vai lá no centro prações móvel dele, na bolinha azul, né? E vai colocar pra entrar com amigos e comando. Pode chamar, aí, ó, peguei o carro, ó, agora ele vai segurar o touch lá dentro do com, e vai me chamar pra mim e dentro do com dele, ó, recebi o convite tá aqui agora eu vou entrar lá no aliás, isso aí, agora deu, tá meio bugado agora eu vou entrar dentro do com dele tô dentro do com dele, agora dá pra mim sair agora sim eu posso chamar meu carro então, pessoal, o método aí tá funcionando agora eu vou vir aqui, ó, propriedades móveis, centro prações móvel ah, já estou perto do veículo, é a moto que eu tenho que devolver ainda, quer ver? então vocês vão devolver aquele veículo que estava ali né? Aquela moto Sanches e já pode vir aqui, propriedades móvel centro prações móvel e solicitar seu veículo de dentro do com, ok? então, pessoal, método bem fácil aí, bem tranquilo, tá? aproveita aí que tá funcionando, né? pra você estar podendo aí pegar carros do amigo aí, né? carros, motos, qualquer veículo aí, beleza? então, pessoal, vou colocar aqui o meu IC aqui em cima então, pessoal, você pode estar fazendo em qualquer localização do mapa aqui, beleza? qualquer lugar aqui tá? qualquer localidade tranquilo, né? esse aqui não precisa bugar o GC2F não precisa fazer o GC2F e é bem tranquilo de fazer aqui, ok? então, pessoal, valeu aí quem não é inscrito no canal se inscreve deixa o like e compartilhe falou, fui!